Música Voltamos em direto para a segunda parte da nossa reportagem diretamente de Sintra e gostaríamos ainda de saber se tem alguma mensagem para os Açores Saudades e venham visitar mais vezes Muito obrigado, e a senhora ainda para os Açores e para o Canadá? Eu aconselho a toda pessoa, portugueses lá no Canadá, que vêm cá visitar Lisboa e os Açores Muito obrigado, é tudo por agora